Bossominho! E por falar em cartão corporativo, vamos relembrar um vídeo dele do terrivelmente evangélico batizado nas águas do Rio Jordão Que comunga na igreja católica E que frequenta maçonaria Vamos ver o que ele falou nessa entrevista aí falando sobre o cartão corporativo A gente agora não quis botar o peito pra fora, né? O meu cartão pessoal corporativo gasta zero desde janeiro de 2019 Quando assumir, tinha que gastar 24 mil por mês, não gasto nada Viu aí, Bossominho? Quem não te conhece, que te compre Acredita que o senhor não conhecesse, eu ia até acreditar nessa conversa bonita dele? Uai, seu app de vídeos curtos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá